DONGUE BOI Vem pra cá curtir a moda, fim de semana é curtição Vou pegar minha budina, pegar o meu jabel, ligar meu paredão que ela joga no peão Ela joga, ela joga, ela joga no peão, ela joga, ela joga, ela joga o rabetão Ela joga, ela joga, ela joga no peão, ela joga, ela joga, ela joga o rabetão É Tchou, DONGUE BOI E é o bicho, hein? É o manil vaqueiro, DONGUE BOI na vaquinha Sou vaqueiro, sou pião, mas seu bicho é cantador Bota aí no paredão, essa moda por favor Segunda, quinta, feira tá ligado, nós trabalha, de sexta a domingo, nós caia na gandaia Vem pra cá curtir a moda, fim de semana é curtição Vou pegar minha budina, pegar o meu jabel, ligar meu paredão que ela joga no peão Ela joga, ela joga, ela joga no peão Ela joga, ela joga, ela joga o rabetão Ela joga, ela joga, ela joga no peão Ela joga, ela empinha o rabetão Desse jeito derramo o vaqueiro do cavalo, mano Desce do cavalo, DONGUE BOI É DONGUE BOI onde o vaqueiro na vaquejada E chorou meu pinho DONGUE BOI